e isso aqui pessoal você vai encontrar no módulo 11 beleza aparelhos que não liga quem já tá nesse nesse módulo 11 vai acabar o módulo fazendo análise em power manage botão power e processador beleza são esses três passos aí esse módulo 11 ele é basicamente né é ensinando você verificar tensões e oscilações da parte do clock da cpu e do power manage isso aqui é análise de setor lógico análise em aparelhos que não liga na parte do setor lógico então a gente tá passando para vocês ali naquele módulo tem bastante aula lá mostrando como é que você deve analisar passo a passo se caso você não encontrar uma tensão caso você não encontrar o clock o que você deve fazer né qual é o componente que você deve entender que está com problema então a gente ensinou ali o passo a passo tá bem mastigado lá é que você deve entender lá você deve entender o seguinte que a gente primeira coisa a gente deve analisar se tem essa tensão da bateria e é entre 3.6 a 4.2 outra coisa verificar a malha power on que é uma malha de inicialização ela pode ser de 1.8 volts em alguns aparelhos e pode ter a verbat lá no botão power né power on é a malha do botão power que vai para dentro do power manage ela vai mudar o estado lógico do power manage aonde ele vai identificar que precisa ligar e aí o que que acontece ele vai acionar o processador através da malha msm-res-n seria a malha que ele pode acionar o processador ou a malha pwrn né que seria enable de habilitação então uma habilitação aqui ó para o processador essa malha precisa ter 1.8 volts só que antes dessa malha o que que vai acontecer vai acontecer o clock do power manage beleza que a gente precisa também verificar esse clock aqui de 32.768 quilowatts e também ela vai ter uma tensão de 0.9 volts isso aí vai ter tudo no esquema elétrico e a gente mostra lá no esquema elétrico como como deve medir depois a gente precisa analisar se tem um ponto um ponto 8 nessa malha depois a gente precisa analisar os books né porque é o processador na hora que ele é ativado ele vai liberar os book né vai comandar o oi mande então ele libera as malhas book conversores book que estão dentro do power manage eles é que alimenta a cpu ea memória ram sem a cpu alimentada e sem a memória ram logo o aparelho ele não liga os book tem que estar funcionando perfeito para ver a alimentação no processador e para que ele assim possa comandar também temos a malha aqui ó mif g3d ou pwr enable mif g3d pwr enable ou pwr in g3d essa malha pessoal é um book um book igual a qualquer outro só que ela responsável né para alimentar a parte gráfica do processador seria a uma gpu e essa malha precisa ter 1.8 volts temos também a malha boot ldo ou x boot ldo que libera as tensões ldo do power manage né que são as tensões aí que a gente chama como ver reg na verdade toda toda a tensão book e toda a tensão ldo são ver reg porque essa sigla ver reg né significa tensão regulada né é voltagem regulada lá no termo americano mas aqui no brasil a gente conhece como tensão regulada então toda a tensão que ela chega de uma forma e sai do outro lado de outra forma ou seja chega 3 volts sai um então é uma tensão regulada e essa tensão regulada regula essa atenção é o power manage e a gente pode chamar de tensão ver reg ver de voltagem reg de regulada então essa tensão regulada né a gente chama tensão de tensões secundárias né as tensões secundárias do power manage só que as tensões secundárias do power manage ela pode se dividir em duas né é a primeira parte em book que alimenta a parte de processador e memória sdram e as tensões ldo que vão alimentar também a memória processador porém ela vai trabalhar mais alimentando outros circuitos integrados também na placa né então são chamados tensões ldo e também a malha tcxo ela vai liberar o clock né da cpu e o clock da cpu já é um clock diferente do power manage o clock do cp da cpu e de alguns componentes do setor de raio de frequência é de 19.2 megahertz ou seja uma frequência maior do que a frequência do power manage que ele precisa para trabalhar e também aqui nessa malha né tx tcxo tem que ter aqui ó 0,9 volts e aqui pessoal wrtsb pode ser também encontrada como watchdog então é essa malha ela tem a função de resetar o power manage e aí aqui o power manage volta do zero libera as malhas de controle né de barramento de controle que seria a comunicação e 2c um protocolo de comunicação entre processador e memória que deve também ter aqui ó pessoal 1.8 volts também com na malha aqui de reset né de watchdog reset de 1.8 volts e por último aqui ó nessa parte de inicialização você deve verificar a malha ps hold ou pwr hold beleza ambas também devem ter 1.8 volts se você pega aqui ó vai no esquema elétrico e você não encontra essa malha né com esse nome ps hold ou pwr hold ou alguma coisa com relação a hold e você não encontrar o nome dessa malha praticamente todos os androids eles têm essa malha aqui só que ela pode vir com outro nome dependendo do esquema elétrico e aí você pode não entender qual é o nome mas com o tempo você estudando o esquema elétrico estudando 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 você vai criando uma noção de palavras de siglas e aí você consegue entender por isso que a gente chama leitura e interpretação muita coisa você vai ter que interpretar no esquema tem que parar um pouco refletir analisar descartar algumas malhas né e dizer não se essa não é essa não essa não é então provavelmente essa daqui deve ser a malha ps hold então você vai eliminar algumas hipóteses beleza caso você tentando eliminar essas hipóteses não consiga chegar a esse ponto não consiga encontrar essa malha de forma nenhuma que você faz você vê até a a última malha por exemplo se você sabe que a gente precisa ter 4 volts 1.8 nessa malha pwr on 0,9 volts em slipclaw msm né msm pessoal para quem não sabe significa processador tá toda vez que você ver um msm é igual você aqui você tá vendo um pm né de power manage beleza aqui a gente tem um pm power manage e c é de circuito integrado então circuito integrado power manage que significa circuito integrado gerenciador de tensão aqui a mesma coisa né msm significa processador quando tem um msm aqui qualquer local da do esquema elétrico você vê essa aqui ó então está se referindo ao processador da placa beleza então aqui galera é se você não encontra nessa malha ps hold se você tiver analisando o android você não acha essa malha então o que que você faz você vem numa malha anterior a encontrei pmic 2c faço uma medição aqui encontrei essa atenção né de 1.8 volts então eu sei que até aqui tudo ok então eu só tenho um passo para esse hold que é que eu faço aí eu vou pular a etapa a gente vai entrar com o modo novo agora aonde a gente vai analisar processador né power manage processador e memória beleza então o que que você faz você analisa até onde você tem a informação digamos que eu só tenho até a malha wrstb beleza e essas duas aqui eu não tô encontrando de forma nenhuma nenhuma então analisa até aqui você vai ter uma base de tudo aqui tá funcionando e aí você vai pegar uma malha após a ver se também tem tensão naquela malha se tem tensão e você não encontrou essas malhas aqui então provavelmente essa malha aqui estão funcionando se nas outras duas após essas aqui tem tensão tá normal então você já vai descartar essas malha como sendo uma mala que tivesse com algum problema beleza